O que ele ou ela quer de fato comigo? Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui no Clarividência Online para trazer as mensagens da espiritualidade que serão canalizadas por meio dos nossos instrumentos. Traga a imagem dessa pessoa à sua mente e peço para que você se conecte com um dos nossos três totens de leitura. Se você quer intencionar cada totem para um ser amado diferente ou sente que deve ouvir as três, duas ou apenas uma, fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Teremos aqui hoje o tarô do Ciro Marquete. Então, vou fazer a distribuição enquanto você se concentra, firma seu pensamento, tá bom? Vamos juntos nesse momento. Peço licença à espiritualidade e autorizo para que se manifeste, para que possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas, que aqui estão conectados conosco. O que esse ser amado que eles estão trazendo à mente quer de fato com eles? Vamos trazer essa iluminação, essa clarificação para cada um deles. Agradeço aos nossos guardiões, pelos nossos guias, pela proteção que exercem diariamente em nossas vidas e em nosso caminhar. Assim seja, assim é e assim está decretado. Pronto, meu amigo e minha amiga, eu vou tirar essa aqui do meu. Distribuído e montado os montinhos. Esse é o momento para você se decidir, quer ouvir os três, duas ou apenas uma, quer intencionar cada opção para um ser amado diferente? Fique à vontade. Quero te convidar também ao final da terceira leitura, teremos uma forte e poderosa oração, onde vamos pedir que Deus interceda diretamente em nossas vidas, para termos ânimo, para alcançarmos as vitórias, sanarmos as dívidas e que assim também tenhamos as quebras, as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho, o nosso progresso. Se assim você deseja participar dessa forte e poderosa oração, onde Deus vai interceder diretamente em nossas vidas, porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados, vem com a gente ao final da terceira leitura. Deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Quer intencionar para um ser, para o próprio ser amado ou para algum ente querido e quer manter a descrição? Coloque aqui as iniciais abaixo. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Vamos então às nossas leituras, o que ele ou ela quer de fato com você? Vamos iniciar com o nó celta. Vou deixar o sol, que é a nossa terceira leitura, e o olho que tudo vê aqui ao lado, que é a nossa segunda e terceira leitura, e vamos iniciar, vocês que se conectaram ao nó celta. O que ele ou ela quer de fato com você? Meu amigo e minha amiga, essa pessoa tem boas intenções com você, quer construir algo com você, sim. Mas eu vejo que essa pessoa traz alguns medos, alguns traumas, ou você traz essa energia de relacionamentos passados, ou até mesmo traumas da infância. Está bom que essa pessoa precisa trabalhar e criar a autoconfiança, acreditar no outro e permitir viver uma relação. E que você também demonstre, passe essa segurança para esse ser amado, de alguma forma. Primeiramente, seja você mesma. Tenha, haja sempre com verdade, siga pelos seus princípios, pelos seus valores. Seja você, primeiramente, e vá ganhando a confiança dessa pessoa. Porque eu vejo essa pessoa um pouco insegura. Mas eu vejo pessoas querendo que essa pessoa saia dessa casca e até falam. Para aqueles que conhecem, falam de você para essa pessoa. E quem não tem esse contato de familiares que já conhecem e tudo mais, os próprios familiares falam para essa pessoa que essa pessoa precisa confiar mais, acreditar mais em si, para viver um relacionamento. Há também uma pressão dessa. E eu vejo essa pessoa, muitas das vezes, exatamente pela insegurança e não saber lidar com esse sentimento amoroso. Às vezes, falando certas palavras que as pessoas ficam. Não acredito que você falou isso para a pessoa. A pessoa vai sair correndo de você. Mas é, entende? Às vezes, é impensado, é involuntário dessa pessoa. E depois, essa pessoa se dá conta. Entende? Que, às vezes, é realmente. Não é algo que fira, que realmente seja de traição. Nada disso. Às vezes, uma palavra mal colocada ou mal interpretada é o outro lado. Poxa, essa pessoa não quer nada comigo. Não é possível que essa pessoa falou isso. Entende? Então, a gente fica assim, meu Deus do céu, não acredito. Mas essa pessoa, às vezes, tem a queda em si. E eu vejo essa pessoa agindo, saindo desse casulo. E eu vejo que, de fato, ele ou ela quer confiar, quer acreditar em si. Entende? E botar esse sentimento para fora. Essa pessoa te admira muito. Se fosse para ser com alguém, seria com você, com toda certeza. Então, tenha aqui uma sinergia. Tem muitos pontos em comum entre vocês dois. Mas essa pessoa precisa vencer essa barreira. Vencendo essa barreira pessoal, dele ou dela, tendo confiança, vocês têm de tudo realmente para prosperarem juntos e terem uma relação madura, onde vão ter grandes conquistas a dois e muitas felicidades. Então, os caminhos estão abertos, mas você vai ter que ter uma certa paciência, de compreender, ter fé também, e compreender que tudo tem o tempo certo. Então, aqui não é a pressa. Embora vá haver movimentação rápida. Mas é muito mais importante você ter a sabedoria para encontrar o momento certo, para saber abrir, para dar confiança para essa pessoa e encontrar essa harmonia que essa pessoa também quer viver. Entende? Então, pense grande e fale aqui sobre essa pessoa até saindo, te convidando para algo despretensiosamente, mas por dentro, com o coração batendo a mil. E siga em frente aqui. Vocês têm, sim, uma sinergia, uma energia boa para viverem juntos e têm bênçãos divinas também. Então, aproveite. Mas tenha paciência, que é uma pessoa que realmente traz uma bagagem aí de vida que passou por algumas situações delicadas que no futuro ela pode abrir para você ou não também. Porque às vezes abrir mexe com feridas que é melhor também não mexer, que já estão cicatrizadas. Então, tenha paciência e respeite o tempo do outro como você gostaria também de ser respeitado. Vamos agora à segunda leitura. A quem se conectou ao olho que tudo vê. O que ele ou ela quer de fato com você? Vamos descobrir agora? Meu amigo e minha amiga, essa pessoa tem admiração por você. Essa pessoa tem um encantamento por você. Se ilude até por você. Tá bom? Essa pessoa cria situações na mente, assim, sabe? É como se... Essa pessoa sente demais. É um apaixonado e veterado em si. Sabe? É uma pessoa muito emoção, muito guiada pelas emoções. E vejo que essa pessoa ela cria ilusões na própria mente. Por exemplo, vamos assim, bem materialmente, tá? Para você compreender o fio da meada aqui. Essa pessoa vê um comentário em alguma das suas redes sociais. Aí, desse comentário, essa pessoa já imagina que você já está conversando no privado com essa pessoa, que já tem uma intimidade, de que essa pessoa é muita areia para concorrer com essa pessoa. Não que fosse uma disputa, que você não está em leilão, são sentimentos, mas aí, essa pessoa começa a criar inseguranças e medos dentro de uma situação que nem se sabe se é realmente. Às vezes, é um primo seu distante, comitou algo e a pessoa não sabe, porque na cabeça dela ela cria que é alguém que está encantado por ele ou ela também. Afinal, essa pessoa te olha com muito encantamento. Então, a partir do prisma dela, te olha com esse encantamento, porque outras pessoas também não te olhariam assim, entende? Na mente dessa pessoa. Mas eu vejo, realmente, essa pessoa sofre muito pela mente fértil que ele ou ela possui, mas tem uma admiração, tem sim, uma vontade de querer realizar algo contigo. E vejo logo em breve. Tem troca aqui entre vocês e vocês até rindo bastante dessas situações. Essa pessoa te contando assim, olha, eu imaginei isso e isso e isso, você não acredita. E rindo junto com a pessoa. Literalmente, quando aqueles filmes sobre convidar alguém para o baile, aqueles clássicos da sessão da tarde, tinha que convidar a mocinha para o baile e a mocinha até queria sair com a pessoa e a pessoa começa a ter medo de, mas ela vai querer sair e ir com o jogador do time de futebol americano, querer sair com o atleta e não comigo, o nerdão aqui. A menina era encantada, na verdade, era pelo nerdão ali da situação. Entende? Então, a gente tem que ter mais autoconfiança, mas essa pessoa vai ter isso sim. Não tem aqui mágoas passadas, não disso, essa pessoa é muito mais refém do fantástico mundo de Bob que ela ou ele cria. Entende? Mas eu vejo que essa pessoa vai ter atitude e tem situações aqui para vocês viverem juntos. então eu vejo que o que essa pessoa quer de fato contigo é construir algo junto com você. Em casos aqui de pessoas que tiveram desentendimento com o ser amado, eu vejo essa pessoa te procurando, tá bom? E vocês tendo uma conversa madura e se reconectando, porque tem admiração, olha aqui Maria na cabeça, o mundo atrás, essa pessoa te admira muito, tem um encantamento, sente saudade de você, tá bom? Tem romantismo, tem facínio, tá? Eu vejo transformação nessa relação, tem reconexão, tá bom? Finge confusões mentais também, finge decisões e de ilusões e aí vocês conquistando algo juntos realmente tem reconexão para quem esteja brigado ou afastado, tá bom? Essa pessoa olha as suas redes sociais, te observa, sim. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, espero ter ajudado e auxiliado vocês que se conectaram à segunda leitura e vamos agora a quem se conectou com o sol, o que ele ou ela quer de fato com você, vamos descobrir? Lembrando que ao final, agora dessa terceira leitura, teremos nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo, nós vamos juntos, tá? Pedir que Deus interceda diretamente nossas vidas, não abra os caminhos e que assim sejamos dignos da vitória, que possamos sanar as nossas dívidas e que as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho, o nosso progresso, caiam por terra. Meu amigo e minha amiga, essa pessoa, tá? Ela te olha como... É como se... É muita areia pro caminhãozinho. Aqui realmente é essa situação que essa pessoa se enxerga, ela se vê menos que você, entende? De uma certa forma, tá? Tá? Me fala aqui de situações de diferenças, tá bom? Pode ser a diferença de idade também, tá? Ou diferenças culturais e isso ser, talvez, de uma certa forma, algo que possa limitar uma abertura mais rápida. mas eu vejo havendo querer entre ambas as partes e vejo vocês superando essas situações. Não vejo que é uma relação que vai ser fácil a princípio, entende? Não tem facilidade, mas eu vejo acesso entre vocês e vocês construindo dia após dia uma relação. Essa pessoa te admira muito, essa pessoa te acha uma pessoa extremamente inteligente, evoluída, elegante, sábia e sábio, elegante, né? Como eu disse, enxerga você com seu bom nível intelectual, uma pessoa que não fala sobre amenidades. É como se fosse para conversar com você, a pessoa tem que estar em dia, porque você não vai ficar falando sobre potoca, entende? Essa pessoa vê que o seu ciclo social são de pessoas que têm bagagem, que sabem conversar, pessoas de bom nível intelectual, realmente, e às vezes essa pessoa se sente um pouco oprimida por isso, por essas diferenças, tá bom? Mas eu vejo que o tempo aqui vai ser favorável, eu vejo você... Sabe a música? Pronto. A música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Não conhece? Procure. Literalmente, os opostos que se atraem. Totalmente. Tá bom? E dentro desses opostos tem uma grande chance de dar muito certo, mas vai precisar ter paciência, adequação. Escute, Eduardo e Mônica, Legião Urbana. É essa história aqui. Eduardo e Mônica. Ela era de leão e ele tinha 16. Eu não sei cantar. Não vou, não vou, não vou estragar o ouvido de vocês, meus amigos e minhas amigas. mas é uma história assim, incrível. E sobre as diferenças e que nas diferenças a gente se identifica e cresce junto, entende? Então, não deixe que rótulos impeçam você de viver um grande amor, tá bom? Esqueça os rótulos, vivam o conteúdo e a essência dessa força positiva que tem aqui de luz desse amor, tá bom? Então, o que quer de fato com você? Quer te conhecer, quer construir, te admira, tá bom? E vejo você estimulando essa pessoa a ser melhor e você também. Então, se duas pessoas que estimulam uma a outra a ser melhor, vejo respeito, tá bom? O que impede? Apenas algumas limitações de crenças limitantes que, por favor, viva, seja feliz sem rótulos, tá? Espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês, meus amigos e amigas. Desejo muita luz e sabedoria. Vamos agora quem deixou o nome aqui abaixo, vamos a nossa forte e poderosa oração. Oração para momentos de crise existencial, pedido para soluções de dívidas e quebra de crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso. Senhor, meu Deus, venho a Ti pedir que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até meus atos são contraditórios. Meu temperamento oscila entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Por que existo? Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para a minha existência e cada dia que passa me sinto inútil e impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrama sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faça-me sonhar como as crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Senhor, também venho a ti fortalecido pelas promessas dessa palavra, pedir teu auxílio. Meu Deus, encontra-me com dívidas e estou aflito em busca de soluções. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego, Senhor. Preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. E eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei, de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Obrigado Senhor, em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Você é um ser de luz, dotado de poder e de criar a tua realidade. Deus foi na frente, siga em frente também com cabeça erguida. Você não está nessa jornada para ser derrotado e nem nem perdedor. Você é vencedor e merecedor. Desejo luz, sabedoria, força de vontade e persistência. Quero convidar também vocês a conhecer as nossas outras redes. Temos TikTok, Instagram, temos aqui o nosso canal no YouTube, temos várias outras redes, todas atendem por clara evidência online. É um conteúdo produzido exclusivamente para vocês com muito amor e com muito carinho, visando o autoconhecimento, a evolução pessoal, amplitude de visão. Agradeço a cada um de vocês que se inscreve, que interage aqui conosco. Em todos os dias, todos os momentos, nós temos uma troca tão positiva que também aprendemos e crescemos juntos. Desejo luz, sabedoria e nunca se esqueça que aqui você encontrará um conteúdo produzido com muito amor e com muito carinho. A gente se vê. até a próxima. Tchau!